Agora a Grazi está chegando aqui comigo porque hoje o esporte de Santa Catarina vive um momento de luto com a morte de Rafael Henze. O Rafael foi o único jornalista sobrevivente da tragédia com o voo da Chapecoense em 2016 e morreu ontem à noite depois de sofrer uma parada cardíaca. Justamente, Grazi, quando jogava futebol com os amigos, num momento de descontração que ele adorava muito, sempre rodeado de amigos, brincando, conversando. Infelizmente, essa notícia que a gente tem que dar hoje. Infelizmente, né? Pegou todo mundo de surpresa, Vanessa. É claro que era uma situação que ninguém esperava. O Rafa, 45 anos, sobreviveu, como você falou, na tragédia da Chapecoense e acabou falecendo de maneira surpreendente. Pegou todo mundo sem reação. Imagina a dor da família, né? E ele que deu um exemplo incrível pra gente de vida. O livro dele. No livro dele, né? Eu tava lendo agora, antes da gente entrar aqui no ar, o livro dele, onde ele relata principalmente essa questão da segunda chance de vida, né? Aquela coisa de que ele sobreviveu. O que você faria se você tivesse uma segunda chance? E eu acho que ele aproveitou muito essa segunda chance. Parece, justamente, chega a arrepiar, assim, porque parece que realmente ele sobreviveu pra contar isso pra todo mundo e deixar esse exemplo pra gente de aproveitar cada dia que a gente tem como se fosse o último da nossa vida. Acho que essa é a principal mensagem. Era uma missão. A principal mensagem que ele deixou pra gente. Vamos falar um pouco sobre ele, então? Rafael Renzel começou sua carreira aos 15 anos na Rádio Oeste Capital, na cidade de Chapecó. E foi na mesma emissora que fez seu último programa na noite de ontem. Para os colegas de profissão, a cadeira vazia no estúdio vai ser difícil de superar. Com audiência cativa por conta da sua irreverência, Rafael Renzel dedicou 30 anos de sua vida à comunicação. Apaixonado por futebol, falava nos microfones o que o ouvinte do outro lado estava pensando. E mesmo quando a opinião era contrária à do torcedor, Rafael convencia nos argumentos. Rafael Renzel tinha dois programas aqui na Rádio Oeste Capital, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. O primeiro das 7 da manhã até as 10 horas. E o segundo no período da tarde, das 5 até as 7 horas da noite. Hoje ele trabalhou normalmente e deixou essa cadeira, na qual ele sempre ficava aqui sentado para passar as informações das ouvintes para ir jogar futebol com os amigos, como sempre fazia terça e quinta-feira. Matheus, que trabalhava há dois anos com o comunicador, estava com ele em seu último programa. Sempre trabalhava das 5 às 7, já fazendo jogo para a Chapecoense Criciúma, no pré-jogo, estava super empolgado, estava já projetando a Chapecoense, estava dando aqueles pitacos que ele sempre dá. Então, ele estava muito empolgado, não só para o jogo do Criciúma, estava empolgado para a temporada inteira, com os projetos, com a rádio em si. Dema, que assumiu o seu programa na noite de terça-feira, logo após a notícia da morte de Rafael Renzel, mudou a programação e deu espaço aos ouvintes, que acompanhavam o comunicador diariamente. Recebemos aqui muitas mensagens dos ouvintes, mensagens de solidariedade, dos fãs do Rafael. Estamos assim, abalados, vocês estão ouvindo aqui a música, música instrumental, não podia ser diferente, né? O Rafael era uma pessoa repleta de carisma, no sentido da profissão, atender os ouvintes, toda a demanda de participações do programa dele. E olha só o que aconteceu, ele foi morrer justamente em uma partida de futebol. É um destino, a vida é uma incógnita, a gente não sabe o que falar. A cadeira vazia e o microfone, que já não captará mais a voz do comunicador, deixa agora os ouvintes de Rafael Renzel no silêncio. É muito triste a morte do Rafael. E a gente vai conversar agora com o nosso comentarista Sérgio Badá, porque ele, como eu, que também tive o privilégio de trabalhar com o Rafael, viveu muito de perto toda essa história do Rafa, né, Badá? E com certeza pegou todo mundo de surpresa. Uma partida de futebol e a gente perdeu o Rafael Renzel. Bom dia para você. Olá, Grazi. Olá, um bom dia a todos. Um dia, infelizmente, de muita tristeza aqui em Chapecó. Como você falou, trabalhamos muito tempo com o Rafael Renzel. Aliás, eu, quando entrei na emissora, em 1999, lá, você vão quase 20 anos, o Rafael Renzel era o encarregado pela apresentação do bloco de esportes. Eu entrei como comentarista. E aí a gente começou uma relação de amizade muito grande que se estendeu até agora. Infelizmente, é algo, assim, difícil de nós assimilarmos, de a gente aceitar, porque o Rafael Renzel teve a sorte, né, a bênção de escapar da morte na queda do avião da Chapecó, onde nós perdemos muitos amigos, e aí vem a perder a vida justamente numa atividade que ele gostava muito. O Rafael Renzel, eu sempre brincava muito com ele, porque ele era muito fominha para jogar bola. Se convidasse o Rafael Renzel para jogar futebol todos os dias, ele ia jogar futebol todos os dias. E ontem ele saiu do seu programa, conforme a gente viu na matéria aqui, aqui na Oeste Capital, que é praticamente anexo à emissora RIC TV Record aqui em Chapecó, somos vizinhos, saiu daqui, foi direto para a sede lá dos amigos, onde jogavam futebol todas as terças e quintas-feiras. Ele chegou, ficou num primeiro momento no banco de reservas, e ele não gostava de ficar no banco de reservas, aí entrou para o jogo, fez uma belíssima jogada, conversei com os amigos, que são amigos em comum, nós que estávamos jogando futebol, fez uma linda jogada, fez um bonito gol, e logo em seguida acabou passando mal e acabou falecendo. Então, é um dia muito triste, parece que volta um filme na cabeça de todos nós, que perdemos tantos amigos naquela tragédia da Chapecoense lá na Colômbia. Todo mundo ficou feliz, porque o Rafael teve essa alegria de poder ter escapado da morte naquela ocasião, e agora ela vem, dois anos e pouco depois, de uma forma assim tão inesperada para todo mundo. 45 anos, quem conhecia o Rafael Renzel sabia que ele praticava atividade física, ele jogava futebol, praticava academia, era um apaixonado para aquilo que fazia no seu trabalho no dia a dia da rádio, não tinha vícios, não bebia, não fumava, se cuidava na alimentação, mas era um cara que vivia a vida muito intensamente, muito intensamente. Tinha uma personalidade forte, defendia muito as suas ideias, algumas vezes, inclusive, desagradando quem era contrário às suas ideias, mas ele sempre teve uma personalidade realmente muito forte. Então, é mais uma perda irreparável aqui para o jornalismo de Chapecó, para a crônica esportiva de Chapecó. Mais uma vez, estamos muito tristes, todos abalados, inconformados, incrédulos, incrédulos com esse falecimento do Rafael Renzel. Então, hoje, ainda por enquanto, está marcado o jogo da Chapecoense contra o Criciúma, jogo que está marcado, em princípio, para as 19h15, 7h15 da noite. O CBF já solicitou o adiamento da partida junto à Chapecoense, junto à CBF. O Criciúma, inclusive, concorda com o adiamento, mas, num primeiro momento, a CBF negou. Negou o adiamento, mantendo a partida para as 19h15 da noite. A Chapecoense vai tentar agora, pela manhã, um novo pedido de adiamento, porque, realmente, não há clima para se disputar um jogo de futebol na cidade, porque o Rafael Renzel era muito conhecido e ficou ainda mais conhecido depois de ter escapado da morte na tragédia lá da Chapecoense. Então, vamos aguardar aí se o jogo vai ser ou não realizado. Mas, repito, não há clima, não há ambiente para uma partida de futebol, porque a cidade, mais uma vez, está muito triste com a perda desse grande amigo, desse grande profissional, que foi o Rafael Renzel. Voltamos aos estúdios do Santa Catarina no ar. Chapeco, mais uma vez, está de luto. Badar, peço para você ficar um pouquinho mais aí com a gente. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Fábio Machado. E a gente traz, novamente, o Badar para a gente entrar num debate sobre essa carreira do Rafael Renzel, né? Eu, como o Badar falou, tive o privilégio de trabalhar com o Rafael, sim, durante dez dias em Criciúma, na cobertura de jogos abertos. E tudo o que o Badar falou é exatamente isso. Um jornalista de personalidade forte, apaixonado pela profissão e, sem dúvida alguma, um ser humano que tinha muito a oferecer e que a segunda chance dele foi muito bem aproveitada. A morte do jornalista Rafael Renzel foi lamentada por todos. Nas redes sociais, vários times prestaram solidariedade. O Clube Atlético Nacional de Medellín, time que iria disputar a final da Sul-Americana com a Chapecoense em 2016, lamentou a morte de Rafael Renzel no Twitter. A Federação Catarinense de Futebol e os times de Santa Catarina também prestaram uma homenagem ao jornalista. Figueirense, Havaí, Joinville, Internacional de Lages, Blumenau e Marcilio Dias. Todos publicaram nas redes sociais notas de solidariedade à família e aos amigos. O Atlético Mineiro, o Santos, o São Paulo, o Corinthians e outros grandes times do Brasil também se manifestaram com relação à morte do jornalista aos 45 anos. A morte de Rafael Renzel na noite desta terça-feira também repercutiu internacionalmente. A imprensa sul-americana deu destaque ao falecimento do narrador após o infarto enquanto jogava futebol em Chapecó. O alé da Argentina destacou a morte do jornalista e sobrevivente do desastre aéreo de Chapecó. Os colombianos Gol Caracol e Spector Desportes também colocaram a morte do jornalista em destaque. O infodesporto da Argentina amanheceu com a manchete principal a morte de Rafael Renzel aos 45 anos. O InGo, um site especializado em futebol da Colômbia, manchetou. Sobrevivente do acidente aéreo da Chapecóense morre depois de infarto no Brasil. E daqui a pouco a gente vai, obviamente, trazer todas as informações do velório do Rafael com o nosso repórter Diego Antunes. O Fábio Machado já está aqui com a gente. O Fábio também teve o privilégio de conhecer o Rafael, de saber um pouco mais dessa paixão dele pela Chapecóense, pelo futebol, pelo jornalismo. Não é mesmo, Fábio? Bom dia para você. Muito bom dia, Grazi. Olha, não é um dia nada feliz para quem trabalha no esporte, para quem é jornalista. Como falou o Badá agora há pouco, a morte do Rafael meio que traz de novo todo aquele drama do acidente da Lamia, o acidente com o time da Chapecóense. E é uma ironia do destino, porque um dos sobreviventes de um acidente aéreo, com 71 mortos, vai morrer exatamente fazendo aquilo que tem prazer. Mas ao mesmo tempo no futebol, que era o ofício do próprio Rafael Renzel. Eu tive a oportunidade, viu, Grazi, de conversar com ele em algumas oportunidades. Quando ele fazia jogos aqui de Havaí e Figueirense, na Ressacada, no estádio Orlando Scarpelli, como lá em Chapecó também, quando eu jantei com ele na final Havaí e Chapecoense no ano retrasado. Ele me falava o seguinte, Fábio, eu tenho uma missão. Fábio, eu tenho que viver o meu dia a dia com gratidão. E ele fazia isso. Aí te faço uma pergunta, Grazi. Quantas pessoas passaram na vida do Rafael Renzel nesses últimos dois anos e foram iluminados pelo seu exemplo de vida, pelo seu livro, pelas palestras que ele dava nas escolas? Então, o Rafael Renzel, ele teve uma missão e ele cumpriu essa missão com muita dignidade. Eu vou trazer aqui uma informação, eu não sei se já foi dada essa informação, ele disse pra mim o seguinte, Olha, Fábio, eu comecei a entender um pouco o fato de eu ter sobrevivido àquele acidente quando eu conversei com as viúvas dos jogadores, Kleber Santana, só pra citar alguns aqui, porque havia uma preocupação na família que na hora do acidente tivesse ocorrido pânico, que os jogadores soubessem, a tripulação, que o avião iria cair. Então é um momento realmente muito difícil. E ele dava o testemunho para a família dos jogadores, os outros jornalistas, colegas, dizendo o seguinte, ninguém soube do acidente, simplesmente havia um silêncio total no avião, a maioria deles estavam dormindo. Então, quer dizer, só isso aí já valeu a pena essa luta, valeu a pena essa missão que teve o Rafael Renzel. E eu repito, e ele cumpriu com muita determinação. Ele cumpriu, assim, a cada segundo do dia, ele foi um exemplo de superação, ele foi um exemplo de vida, e como ele escreveu no livro dele, né? Gratidão, viva como se estivesse de partida. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. A gente só tem que agradecer ao Rafael por tudo que ele fez, no jornalismo e principalmente nessa passagem. Ele era um grande jornalista, né? A gente fala do ser humano, o Rafael Renzel, como falou o Badá, ele era... Personalidade forte. Ele tinha uma personalidade forte, mas era um grande jornalista, sempre trazendo a informação, sempre trazendo bons comentários, sempre trazendo boas análises, crítico quando deveria ser da Chapecoense, mas, ao mesmo tempo, é muito farto também nos elogios, quando assim cabia. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Badá novamente, porque eu fiz questão de permanecer o Badá até o final dessa participação do esporte aqui, porque eu sei que aqui a gente encontra parte do Clube da Bola, que é um programa tão importante, um programa esportivo tão importante, principalmente para a questão do esporte Santa Catarina, e em Chapecó tem uma visibilidade muito grande. E a gente fala do Fábio, fala do Badá, e eu sei que o Rafael participou do Clube da Bola, uma ocasião, e eu queria falar com o Badá, perguntar como é que foi aquela participação, e principalmente, que tipo de legado que ele deixou naquela ocasião para os telespectadores, que queriam tanto ouvir o Rafael naquele momento. É, foi, Grazi. Logo depois que ele se recuperou, que ainda não estava 100% recuperado, mas o Rafael sempre teve uma relação muito próxima com nós aqui da RIC TV Record, uma relação de muito carinho, de muita amizade. Frequentemente, quando alguma situação especial, ele participava de programas esportivos conosco aqui, sempre que convidado, sempre participou, muitas vezes, até por ter sido parte integrante da equipe. E logo que ele se recuperou, que ele ficou bem, ainda não estava totalmente 100% recuperado, ele esteve num Clube da Bola junto conosco aqui na RIC, e falamos durante todo o programa a respeito de tudo aquilo que ele passou no dia do acidente lá na Colômbia, depois a sua recuperação lá na Colômbia, posteriormente a sua recuperação aqui em Chapecó, também a sua volta aos poucos gradativamente ao trabalho, depois ele se recuperou totalmente a ponto de voltar, inclusive, a jogar futebol. E a gente se lembra que no início que ele voltou a jogar futebol, muitas vezes a gente comentava, olha, Rafa, vai com calma. Porque como eu falei antes, ele era muito fominha. Ele, se tivesse jogo todo dia, e ele pudesse jogar o jogo inteiro, ele jogava. Então a gente falava, olha, vai com calma, que tu está se recuperando de um acidente. Mas ele dizia, não, eu estou bem, eu estou bem. Aquilo que o Fábio falou, ele viveu intensamente esses dois anos. Ele estava com um fôlego incrível, tipo de pessoa que estava querendo mesmo aproveitar a vida, porque ele não parava. Tanto é que ele retornou semana passada da Europa. Ele esteve lá na Europa, onde ele foi acompanhar lançamentos de documentários, de filmes, né, que fizeram, foram realizados, produzidos em função da tragédia com o voo da Chapecoense. Ele voltou da Europa, domingo ele estava em Tubarão. Ele nem voltou para Chapecó, ele ficou em Florianópolis, e de Florianópolis ele já foi direto para Tubarão para transmitir o jogo do Ercílio Luz contra a Chapecoense. Então foi um cara que viveu intensamente, deixou um legado, deixou uma mensagem que é preciso viver a vida no seu dia a dia. E é isso que nós temos que fazer, né. Grande abraço a todos e vamos em frente. Obrigada, Abadá. Fábio, rapidamente, você falou com o presidente da federação, é sobre o jogo, é isso? É, eu falei com o presidente agora, Rubens Angelotti, o Rubinho da Federação Catarinense de Futebol, e a informação é o seguinte, está negado o adiamento do jogo entre Chapecoense e Criciúma. No entanto, como falou Abadá, o Criciúma concorda com esse adiamento e a federação vai continuar tentando durante o dia. Porque tem data, viu, Grazi? Tem data, tem a semana que vem, depois tem dia 10, que é aquele jogo de volta do Havaí. E como falou Abadá, não há condições nenhuma, né. A morte do Rafael acaba sendo a extensão daquele acidente da Chapecoense com o voo da Lamia. Rafael, cara, muito obrigado.